Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo na série de World of Final Fantasy E bem, vamos lá então né, vamos subir, a Tama está comigo, a Tama está comigo, ela não fugiu de novo, então vamos lá Uh, ok Então nós já temos um portal aqui então né, temos alguma coisa para trás, não Bem, nesse caso, vamos pegar aqui o portal, vamos salvar Ok, agora começa, aqui é o começo do fim né, então vamos lá Ah, se bem que a gente, hum, tá vamos ver o mapa Ok, o mapa é feito de bifurcações, vamos começar indo por baixo Não sei se vai ter baús, coisas do tipo, nas bifurcações Tem mirais aqui? Temos Ok Temos até algumas desconhecidas Bem, eu não sei se tem baú, tá ligado Eu também não vou ficar me preocupando muito em ver Então é, lamento Opa, primeira luta, vamos ver Ah Ok Vamos lá então, nada de Vocês seriam fracos a gelo né, beleza Nossa, o dano que eles tomaram Caramba, tá ligado Acho que eu nem preciso causar mais É, eu achei que eles iam morrer, mas tudo bem Morreram agora, suave Certo Certo Copper não, mas tudo bem Tudo bem, vamos lá E nós temos muita coisa pra fazer ainda E nós temos muita coisa pra fazer ainda E nós temos muita coisa pra fazer ainda Ok Ok Ah, vamos por baixa dessa vez Cara, tem um design interessante esse mapa, tá ligado Na moral Na moral Uma bonitão Não tem nada pra lá, né Não Tem mais uma bifurcação, né Antes da gente continuar Vamos pegar por cima de novo, né Opa Ok Ok O que nós temos aqui É, eles de novo Então É Vamos meter um blizzard Eu meto outro blizzard depois Suave Suave Ok Bem Vamos lá Cara Tem muita miragem que a gente Precisa do memento, né Velho Pra fazer ela Tipo Eu não sei como conseguir esses mementos Diretamente Manja Não sei se eu tenho que ficar repetindo As missõezinhas da garota do chá Que esqueceu seu nome Over and over Bem Vamos Opa Aqui nós não temos saída Então será que tem o baú Não Bem Caramba, velho Tudo bem Vamos lá No problem Cara, eu não sei Tem muita coisa que ainda não foi contada, né Tipo Cadê o papai e a mamãe Cadê todas as pessoas, né Por que que nós trazemos causa e destruição pro mundo Bem É O que eu Tava falando nos vídeos passados Eu acho que eu meio que me cortei, né Eu parei no meio O pensamento Eu já tinha falado que era tipo Foram os dois que trouxeram O Bahamut Pro mundo, tá ligado Uma nova miragem Que é esse gato, hein Manticore Ou é o Lidnoman Lidnoman já tinha enfrentado Então, Manticore Opa, acelera aí Uh Eles deixam envenenado Ok Ok Nossa A lã A arém também tá Nossa Bem, ela vai primeiro Então Tá suave Caralho Uh Bastante Xp Tá ligado Isso é bom Isso é muito bom Bem, vamos lá O que que é aqui Opa Opa Filha da puta Filha da puta O que é isso? É uma maneira normal. Você tem que ter uma coisa parecida agora, né? Sim, sim. Apenas o que eu vou usar é o final. Se usar isso, eu sei que vou usar o tempo para o que eu não vou usar. Mas agora, a minha escolha não é me queira. É bom. Então, vamos. Então, vamos! Nossa, mano Filho da mãe, velho Uh, ele errou ainda, otário Tá Menos fogo, ok Toma filha, então Nossa, ele tem vida, hein Mano, porque todo mundo aqui causa poison Vou ter que usar regen Se eu não usar regen, não vai ter o que fazer Vou ter que curar ele um pouco Porque senão, né Ele já não tá mais poison Ok É pra gente derrotar ele no próximo hit básico, né Uh, ok Boa Nice Ok Nesse caso Deixa eu fazer o seguinte Tá bom Tá, vamos então encostar Nessa aqui Pronto, a gente veio Ok, a gente veio aqui pro final Beleza Tá Ah, vamos ver se não tem nenhum baú ali pela esquerda Só por né Desencargo Aparentemente Não Não Não, beleza Então, só seguir caminho Cara Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tem, como eu disse Tem muita coisa ainda pra Ser desvendada Ser desvendada No jogo Na história, né Tomara que Eles realmente Nos dê as respostas Não faça Não faça aqueles Final meio Aberto, né Aí ia ser troll Pra Caralho Na moral Se eu tivesse em Esse é troll, velho Ok, não tô envenenado Deitamos um Droga Mas eu critei Pelo menos Vai dar aquela diminuída Na Acho que o próximo golpe da Nem Deve dar um jeito Da Nem é, tá certo Ok, eu acertei Dessa vez Yei Ok Tá quase todo mundo Da PT subindo de nível Menos a Tama Porque, né Mas tá suave Bem, vamos lá Uh Bem, só tem um lugar Pra gente tocar, né Opa Tô até loading Uh Exactly Desculpe Deведa Como é Deve ter Tão Um Puxei Puxo 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 Ok Ahn Tá Tinha alguma coisa pra cá? Não reparei Não Ali em cima tem um baú Aparentemente Vamos por aqui Não, não é um baú não Aquilo ali Ah, é um botão Beleza Deixa eu ver É, não Então a gente tem que apertar aqui pra continuar Ok Voltando pra dentro Vou continuar pelo lado de fora É, voltando-se para dentro Beleza Vamos ver só se tem alguma coisa Algum baú pra cá Não Aqui continua a mesma seleção de miragem Sim Tem três desconhecidas ainda, né Mas tudo bem Vamos ver como que tá o mapa aqui Ué Alguma vai ter que ter um botão Ali daquele lado tem um botão Será que desse aqui também vai ter? Tem, ok Então se a gente vai pra aquele outro botão Vamos ver Ué Ué Tapou U O que é você? Treehide Ele absorve vento Mas ele tem muita fraqueza A gelo Ok Ah Que da hora Lead não Bem, beleza Achei que talvez mostrasse mais coisa Mas não Ok Vamos tentar acabar com ele rápido Ai ai Não Lizara Ele vai matar a noite básica, né Boa 35 Todo mundo menos atama Subiu de nível Beleza Quantos pontos será que eles estão? Deixa eu dar uma olhada 2 15 32 3 Será que já dá pra comprar alguma coisa com a Shiva? Ah Diamond Dust Ainda não Dá, dá, né Mas o que eu quero comprar não dá Beleza Como que tá a vida deles? É, o Leon tá meio Cagadinho Beleza Tá Ahn Então Tem que voltar lá pra trás, né Vamos só ver se não tem nenhum baú aqui desse lado Tem? Olha ai Mega Phoenix Aceito Já temos quantas Mega Phoenix? Já temos umas partes Mega Phoenix, né Velho Então agora a gente tem que voltar e ir pela Direita nesse caso, né Ou seria esquerda? Deixa eu ver Ah não Ah é, eu realmente fui pra aquele Ah, então tá certo Eu achei que eu tinha ido Um pouco mais pra frente Daí eu teria que voltar pra aquele lugar Mas não Então tá de boa Eu realmente fui pra aquele lugar Que eu tinha achado que eu iria ir E depois eu não achei mais Uh Essas mãos Estão de volta Vocês são fracas a fogo, não é mesmo? Que coisa, né Nossa, eu bati nessa É, tá, ok Achei que seria o suficiente Mas não, né Uh Beleza Ah, merda Me prisma essa porra Ah Prisma Em prisma Essa mão tá desde o começo do jogo me desafiando Não Beleza Tá, beleza Ok Tá, beleza Tá, beleza Bem Infelizmente não foi dessa vez de novo Então Vamos continuar Cara A gente tem que enfrentar Os dois tenentes, né Os Sigwarides e o Plum Knight Não lembro o nome do Plum Knight Daí nós temos que enfrentar o próprio O Bahamut King, né O Balderes Branderes Sei lá o nome dele Piranieri Sei lá Bem Aqui tá o botão Vamos apertar ele Vamos ver pra onde que a gente vai Ok Era do outro lado Bem Vamos acelerar É gelo, né A fraqueza dele Fogo 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 Desculpa Ele até que é rapidinho, hein Uh Nice heavy counter A aranha é um pouco mais rápida Bulldozer Ok Não foi tanto dano que eu achei que seria Eles caíram Que lindo Tá Minotaur E o Linnom Shell Eu não tenho como colocar Shell nela Tenho Não Tenho Ok E se eu acabar com ele Porque ele Eu não preciso dele Ah Eu queria fazer isso antes dele atacar Eu não tenho como atacar o Linnom É Ah Droga Beleza Até que se eu atacasse a Seren nela Eu podia ter dado o counter dela Ou eu Ou eu Ai se quiser alguma coisa lá Beleza Vamos curar de novo Porque né Vou colocar mais um nele Tá suave Bem Agora só restou um caminho pra gente ir né Então ficou fácil Ali está Bora meter o pé então Ok Não Pra cá Vamos ver só se não tem nada do outro lado né Dessa vez Dessa vez aparentemente não É Bem Então Vamos continuar Opa Apareceu a estrela Uh Tem mais um lugar inteiro pra gente andar pelo visto Pra chegar na estrela Caramba Tem mais tipo uma reta inteira Uh Que que eu tinha que fazer pra Reduzir o HP da Mirage Ha Ok É Fira né Não ele resiste Fira Ha Fuck Droga Beleza Ah tamo subi de nível Nice Vamos continuar então A gente vai pra fora agora Pelo visto Então Tá Ah Ah Teria como voltar Eu tenho certeza que vai ter um item ali embaixo Então Deixa eu dar uma olhada Porque eu já deixei Item pra trás lá na ponte, né, velho Por preguiça Então Qualquer dia desses eu tenho que voltar lá na ponte, velho Pra pegar aquele item Ué O que acontece? Eu achava que ia ter um item aqui Ué Ah, eu vim pra um lugar especial? O que a gente tem aqui? Agora eu tô curioso Ó Se não tem um item, vai ter o que aqui? Ué E aí? Tem mais uma bifurcação, né? Mano Ou será que é só um item mesmo que vai ter aqui? Igual os outros Pode ser interessante, tá ligado? Vamos ver Item... Ah, não É, ok O que que é isso aqui? Puta merda Eu não acredito que eu fiz isso É um Tombary King? Nossa É um Pale Tombary King? Nossa senhora Eu não acredito que eu fiz isso Eu não acredito que eu fiz isso Pale Berry King Nossa Eu não acredito que eu fiz isso Ele tava de fogo, né? É Tá, ele tá com uma coisa Vamos ver se dá Não, né? Não Seria que tá mais vezes nele Pra ter a chance Vamos tentar o Emprismile de novo Não, né? Ia falar Vai que eu dou sorte Uh Que bom que ele usou nela Acho que eu vou ter que Derrotar ele, velho Critei de novo Ok Tá um pouco mais forte agora Não, né? Três vezes já Mais forte que isso Não fica Vamos tentar Não, né? Tentar critar mais uma vez Morri Mano Deixa eu usar esse golpe de novo Ok Ok Eu tenho que matar ele Não usa de novo, velho Do bem que só deu 4 mil de dano, né? Não Poxa, não Vou ter certeza Que ela não morre pra ele Do bem que eu acho Que nela deu mais Ai, eu não sei o que fazer, velho Puta que pariu Eu não sei o que fazer Não Uh Ele sobreviveu Boa, Lan Caralho Ah Eu tenho que Eu tenho que Chefe da dele, velho Mano É o único que tanca Essa porra Morreu Caralho, tio Mano Mano Olha essa XP Viado Eu não consegui nem o Memento dele Mano Cê é louco Ah, consegui Peguei o Bear King Memento Velho Não Vamos dar um tempo Eu preciso respirar um pouco Depois disso Bem, galera Eu vou estar falando Do vídeo por aqui Se você gostou De vídeo Deixa aí aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente E vai se assistindo o vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Vou me ensinar aí Melhor para os próximos E se inscreva no canal Aplica Força para mim E estar recebendo as datas Da só essa timeline No YouTube Mas é isso então, galera Valeu Falou Fui